Nossa vibe combina, a gente tem tudo a ver Sei que não me quer por pé, eu vou pra outro lado Espero que não saia perda, e pense em me procurar Porque eu vou estar ocupado, só fazendo minha conta aumentar Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar Mas é que é a razão, sobre essa sua decisão Que realmente pretende as noitadas, do que eu filme a pipoca e o colchão Não sei o fim, mas eu tô chateado com essas ruas de voz O seu ciúmes bobo tá deixando o amor embora Não dá pra acabar assim, deixando isso acontecer Nossa vibe combina, a gente tem tudo a ver Sei que não me quer por pé, eu vou pra outro lado Espero que não saia perda, vou te preocupado Só fazendo minha conta aumentar Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar Mas espero que tenha razão, sobre essa sua decisão Que realmente prefere as noitadas, do que eu filme a pipoca e o colchão Mais um ano! E aí